Uma confusão familiar em Nova Mutum acabou na delegacia da cidade ontem à noite. Sogro e genro teriam brigado como um acerto de contas por conta de uma discussão que eles teriam tido mais cedo. A vítima não quis se identificar, mas falou com a imprensa. Ignorante, mal educado com a minha filha menor. Cala a boca, porque tu tá na rua, sabe? Uma situação irritante pra mim que sou pai, né cara? Que não quero ver o mal da minha filha. Nisso eu comentei com a minha mulher no meio dia. E eu fiquei na oficina no meio dia e ela veio pra casa. E ela disse assim, o pai tá estranho, não sei, tá meio irritado. Beleza, tudo tranquilo, até aí tudo tranquilo. No momento que eu cheguei em casa, eu estava sentado em minha mesa, no caso, olhando as mensagens de celular. E simplesmente ele veio da rua como se fosse um Brutamontes, né? Um cara cego pela situação, me agrediu. E a causalidade do motivo, queria talvez eu saber, é que a gente pagava um caminhão pra ele, né? Diretamente pra ele, largava o dinheiro na mão dele. E a gente começou a pagar diretamente para o banco, né? E nessa situação dele não ter o controle da situação em dinheiro, questão financeira, eu acho que por isso que ele ficou mais exaltado, né? E a princípio seria a principal situação, assim, da raiva dele, que ele não teria como movimentar a vida sexual fora do casamento, né? Acho que seria essa a situação real. O homem de 37 anos registrou um boletim de ocorrência contra o sogro de 57. A polícia civil passa agora a investigar o caso.